Imagina que você vai iniciar a introdução alimentar, você tem alimentos diferentes, cores diferentes, texturas diferentes, sabores diferentes e você apresenta aquilo para a criança. E você vai colocar aquilo, você não tem uma preocupação de que a criança coma num primeiro momento. Você imagina que essa experiência de você oferecer esse alimento para a criança, colocar na bandeja, que isso seja uma experiência lúdica para a criança, como é a experiência dela ir para as atividades no chão, para explorar objetos. Você vai proporcionar experiência e você vai entender que a criança é a gente. A criança vai definir o interesse, a interação com o alimento, a exploração. E a criança é que tem a autonomia de decidir quando vai colocar na boca, porque colocar ela vai, só que ela pode colocar como uma exploração e cuspir ou comer um pouquinho e considerar aquela experiência como pronta.